Sr. Presidente, eu venho à tribuna falar sobre o trabalhismo, algo que V. Exª bem conhece, porque até bem pouco tempo V. Exª estava no Partido Trabalhista, o PDT, e de lá saiu desconformado com os rumos, inconformado com os rumos. E falo sobre isso, Sr. Presidente, pelo momento crítico e desastrado que vive o meu partido, o Partido Democrático Trabalhista, de um passado de glórias e de respeito pelos serviços prestados ao Brasil, partido de uma doutrina que conquistou multidões de eleitores, elegeu governantes, incontáveis parlamentares, de respeito. Hoje, no entanto, o meu partido está transformado num partido inexpressivo nacionalmente, embora ainda muito grande no meu Rio Grande do Sul, onde se projetou o trabalhismo, onde é inclusive o partido com o maior número de filiados entre todos. O PDT é muito grande no Rio Grande do Sul, mas nacionalmente decaiu demais. Por quê? Por ser mal conduzido nacionalmente, distante de seus ideais programáticos. Hoje, um PDT sem ideias, sem propostas, sem iniciativas e com descumprimento doutrinário. Mas isto, sim, um PDT de divisões, discórdias e enfraquecimento. Por que, em vez de ser um partido independente e altivo, se tornou um partido secundário, satélite dos outros, amarrado, servil, no caso de hoje, ao PT? E um partido fisiológico a um governo que fracassou, que levou a economia nacional ao caos, que faz proliferar o desemprego em todo o país, conivente com a ruína de nossas empresas estatais, entre elas aquela que foi criada pelo trabalhismo, a Petrobras. Um PDT atrelado a uma sigla que se viciou em servir-se ilegalmente de vultosas verbas públicas para se perpetuar no poder, que presta maus serviços à saúde, educação, infraestrutura, saneamento e que vem se caracterizando, isto sim, pela elevação estratosférica dos tributos e notórios e notáveis desestímulos ao empreendedorismo. É a este governo que se entregou o nosso honrado Partido Democrático Trabalhista. Por isso é que quero recordar aqui dessa tribuna o que era e como deverá ser, que um dia voltará, haverá de voltar a ser um partido do trabalhismo, hoje ignorado e enxovalhado pela cúpula do meu partido. O trabalhismo, senador Cristóvão Buarque, V. Exª, que também até bem pouco tempo integrava esse partido e que, lastimavelmente, por discordância com a condução, V. Exª se afastou. Mas V. Exª sabe o que é o trabalhismo, que talvez seja uma das construções mais importantes da história política moderna. Foi responsável pelo equilíbrio de forças do pós-guerra e pela criação de modelos de Estado que ajudaram a humanidade a encontrar elementos agregadores e complementares, em especial na Europa. Foi com essa força que o trabalhismo se expandiu e chegou ao Brasil. Encontrou primeiramente as mãos do nosso maior arquiteto, Alberto Pasqualini. Sob sua orientação, foram desenvolvidos os princípios norteadores da doutrina trabalhista no Brasil. Em nossa história situam-se figuras memoráveis, como Getúlio Vargas, Van Jango, Brizola. Partidos trabalhistas nasceram, surgiu o PTB, depois o nosso PDT, partido o qual tenho enorme orgulho de ser filiado e militante. Como todas as ideias, nossa doutrina precisa estar adaptada ao tempo. Na Europa, primeiro, sob os auspícios de Felipe González, vimos a Espanha florescer durante a década de 80, encontrando equilíbrio interno via trabalhismo. Esta arquitetura política trouxe unidade para um país que mergulhava na experiência democrática logo após os anos da era franquista. Na década de 90, vimos o trabalhismo passar por reformas importantes, que acabaram por adaptar nossos princípios a evolução dos tempos. Tony Blair, inspirado nos escritos de Anthony Giddens, propôs uma reforma profunda no trabalhismo inglês. O advento do New Labour levou nossos pares ao governo britânico, imprimindo um modelo de governo que entendeu o mercado e conciliou este aos preceitos sociais de nossa doutrina. O Brasil, que passou por avanços importantes na década de 90, com a estabilização da moeda mediante o plano real, encontrou no trabalhismo também um ponto de apoio. Enxergamos as reformas, bem conduzidas pelos socialdemocratas, com atenção para que os pilares trabalhistas não fossem comprometidos. Aí encontramos o equilíbrio e o Brasil caminhou com a certeza de que estávamos em direção da paz social. Foi com estranheza, portanto, que enxergamos a corrupção se aninhar em um governo popular que recém tinha chegado ao poder. Cito nosso líder Brizola, que tinha esta impressão e escrevia na época, 2004, 2004. A cada dia, por toda parte, surgem mais e mais sinais de que o governo Lula vai se desintegrando. Apenas um mês de escândalo, o escândalo, o Valdomiro foi o suficiente para que ficasse evidente e dramática a crise de uma administração incapaz de tomar decisões que o povo esperava e que só se preocupa com o seu projeto político eleitoral. O atual presidente, dizia Brizola, pouco antes de morrer, revelou-se um inepto e um fraco de ideias e de comando. O ano era 2004 e as garras da corrupção começavam a se mostrar afiadas. Como trabalhistas, não podíamos quadunar com esse estado de coisas. Nas palavras de Brizola estão as razões. O trabalhismo não poderia enxergar a destruição da paz social, alcançada com as reformas social-democráticas que mantiveram garantidos os direitos sociais. Naquele momento, o nosso partido dava passos importantes, depois esquecidos e hoje tão esquecidos. importantes, repito sempre, o trabalhismo se modernizou, passou por transformações na Europa que desaguaram no Brasil. O novo trabalhismo inglês, por exemplo, aceita as reformas realizadas pelos conservadores, assim como seus preceitos da economia de mercado. Esse trabalhismo que emerge especialmente desse período é o chamado caminho do meio, ou terceira via, ou seja, um ponto de equilíbrio entre os direitos sociais e a economia de mercado. Assim, no Brasil, o trabalhismo moderno deve aceitar as reformas realizadas pelos governos social-democratas, entendendo os benefícios advindos do processo de desestatização, que, mediante iniciativas de concessão, privatização e permissão, geraram empregos, diversificaram a economia e geraram um auspicioso aumento da renda, do emprego e da qualidade dos serviços públicos. Este o trabalhismo inglês que nós queríamos ter aqui, mas a atual direção do PDT não deixa. Foi assim também na Espanha, Alemanha e Reino Unido. Não podemos estar alinhados simplesmente com o mercado, deixando parcela da população desassistida de amparo do Estado. O trabalhismo busca esse equilíbrio. Sempre foi a palavra de Alberto Pasqualini. O equilíbrio entre o capitalismo e o socialismo. Devemos nos inspirar em modelos de governo que saibam balancear ambos os lados, com sensatez e sensibilidade humana e social. Para atingir esse trabalhismo orgânico e vitorioso, precisamos de um partido forte e ideais arejados, modernos e alinhados à boa governança, que enxergamos em administrações de irmãs ao redor do mundo. Um partido não é feito somente de uma pessoa, mas de líderes. Caso contrário, cairemos na armadilha do caudilismo, muito bem posto por Alberto Pasqualini e seus escritos, ainda na década de 40. O caudilismo na América do Sul é a forma organizada da criminalidade política. Não há espaço para o totalitarismo ou o autoritarismo. O autoritarismo partidário, pois se temos isso, não temos um verdadeiro e autêntico partido trabalhista. Precisamos, como lembrava antes, mudou depois. Lembrava antes o atual presidente do PDT, Carlos Lupe, durante um rasgo de sensatez em discurso realizado em 2005, tão mudado hoje. Dizia ele, na ditadura de um modelo único, uma visão única da economia, a mesma que está falindo o mundo. E aí seguia Carlos Lupe escrevendo em 2005, o governo Lula possui um comprometimento com um modelo econômico falido, que não soluciona a miséria, o desemprego e leva à falência das políticas sociais em nosso país. Lá estava certo ele, com relação ao conceito do governo Lula. E repito aqui nesta tribuna, o mesmo se aplica na sua continuidade, no governo Dilma. Não há dúvida que o trabalhismo não se confunde com o que vemos hoje no Brasil. Bem diferente disso. Por isso não é admissível que o PDT esteja agarrado a esse governo. Meu caminho é lutar pelas nossas ideias. Minha missão de trabalhista é defender os princípios, seguindo a trilha do caminho trabalhista, inspirado no ideal de Pasqualini e adaptado ao mundo moderno, em que vivemos inspirado nas experiências trabalhistas reformistas inglesas, alemãs, espanholas e americanas. Nosso partido precisa de unidade, liderança, inspiração, democracia e modernidade, livre da subserviência de hoje ou entregue a governos como esse que nós estamos vendo e onde o nosso PDT não poderia continuar aliado há muito tempo. Somente assim estaremos preparados para os desafios que se desenham. Meu desejo, concluindo, Sr. Presidente, Elio José, meu desejo não é vencer a qualquer custo, mas deixar uma marca, lutar pelo que é digno e justo, inspirado por Pasqualini. Termino dizendo que vencer por processos escusos não é vencer. Este é o problema do PDT de hoje. Há vitórias que são ignonímias, como há derrotas que são triunfos imortais. Estou aqui na casa para encontrar consenso e, quando necessário, travar o bom combate, honesto, direto e programático. Fiz esse pronunciamento porque ainda ontem ouvi uma entrevista do atual presidente do PDT dizendo que eu não era trabalhista. Dei aqui a minha demonstração, Sr. Presidente. Sou tão ou muito mais trabalhista que V. Exª que estagnou, que arruinou, que divide o nosso partido. Era o que tinha de dizer. Me permite, professor. Sim.